Lembrando que no próximo ano os eleitores vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. O Instituto Real Time Big Data também ouviu moradores de Nova Lima sobre as intenções de voto. Vamos ver então agora o resultado da pesquisa. Na pesquisa estimulada, o atual prefeito João Marcelo, do Cidadania, lidera com 37% das intenções de voto. Em segundo lugar, ficou Wesley de Jesus, do Republicanos. Ele teve 18% das intenções de voto. Em terceiro, o ex-prefeito Vitor Penido, do PL, com 14%. Em quarto, o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues, do PT, com 12% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 10% e 9% dos entrevistados não souberam ou não responderam.